É a nossa cobertura da Copa do Mundo Mix, é a única televisão do interior de São Paulo, a única regional do Brasil. Se tivesse outra aqui, eu falaria. Aqui só estão as redes nacionais. Eu encontrei com as equipes da Globo e da Bandeirantes, lógico, também o pessoal da Record, do SBT, da Rede TV e de emissoras nacionais, apenas essas. Ainda as emissoras a cabo, a Sport TV, a SPN, mas regional, a única regional é a Mix. E nós vamos para o estádio Elis Parque, no início do jogo, um momento emocionante. Vamos ouvir aqui o hino nacional, o Caio Castanho, no início do Brasil, o primeiro jogo do Brasil-Brasil, 2, Coreia do Norte, 1, Caio Castanho em cima do fato. É a hora em que os dois times entram em campo, a bandeira da FIFA, a bandeira do Fair Play e logo em seguida o trio de arbitragem e a Coreia do Norte e a seleção brasileira para os hinos nacionais dos dois países. Lúcio, o capitão, puxa a fila dos jogadores. Nós temos o time entrando agora, muito barulho das uvozelas. Um local, estamos aqui num local privilegiado. Uma ótima visão de todo o estádio, de todo o campo. O tradicional hino da FIFA sendo tocado aqui no Elis Parque. E agora, chegou a hora do hino nacional. É isso aí, primeiro do Brasil, depois da Coreia do Norte. E agora, chegou a hora do Brasil, depois do Brasil, depois do Brasil, depois do Brasil, depois do Brasil. E agora, chegou a hora do Brasil, depois do Brasil, depois do Brasil. O hino incompleto do Brasil, nem a primeira parte eles tocaram, mas a torcida faz a festa do mesmo jeito para o time brasileiro e para o hino que acabou de ser executado. Início de jogo, a execução do hino nacional. E agora, chegou a hora do Brasil. E agora, chegou a hora do Brasil.